Alô? Alô, quem tá falando? Quem fala? É uma menina aqui que tá passando, tá querendo falar com a menina que mora aí. Hein? É uma menina aqui que quer falar com você. Quem? Eu não sei não, ele tá aqui passando, não sabe ligar, pedir pra eu ligar, eu tô ligando. Tá bom. Pronto, eu vou passar aqui pra ele, viu? Passei pra ele. Pronto, tá passando aí, já abaixa aí com ela aí. Quem é? Que? 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 Vocês não tem o que fazer não, temão? Ei, você não vai falar com ele não. Vocês não tem o que fazer. Eu vou botar ele de novo pra falar com você, viu? Que? 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 Vai procurar o que fazer vocês. Alô? Ei, senhor, cadê a outra menina aí? O quê? Tem um rapaz aqui querendo falar com ela. Quem é? Eu não sei nem ele tá aqui querendo falar, pedir pra eu ligar, eu tô ligando. Pois bota ele na linha. Fala aí, ela vai lhe ouvir, já abaixa. Vai dar o rapaz, vai dar o c****. A senhora também não vai falar com ele não. Oh, meu amigo. Oh, ele tá dizendo aqui que a senhora é gaiata. Gaiata é você, sua mãe, sua avó, sua tia, sua mulher se cê tiver, sua r**** se cê tiver. Ela não tá entendendo não. Fala com ela de novo aí. Ei, ei, ei. Aqui tem vinho e na polícia também tem, cachorro. Ei, ei. Nossa, nossa. Deixa esse porra, fala assim. Ei, ei. Você não achou aqui não? Não, não achou o c**** não, cachorro. No emprego pelo sorrido não. 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 Obrigado.